Olá, alunos e alunas do curso de bacharelado em administração pública na modalidade à distância da Unicentro. Eu sou a professora Michele Tupiche Barbosa e vou ministrar a disciplina de cidadania e direitos sociais no Brasil. É uma grande satisfação fazer parte do corpo docente desse curso. Eu que sou professora de educação à distância desde o ano de 2009, que já atuei ministrando disciplinas, já atuei como tutora, já atuei na elaboração e coordenação de cursos, fico muito satisfeita em perceber o quanto nós avançamos enquanto universidade a partir dos cursos de educação à distância e como somos referencial no Brasil a partir da qualidade dos nossos cursos. Uma grata satisfação estar com vocês. Eu que sou aluna, fui aluna da Unicentro, sou graduada em História pela Unicentro. Tenho, claro, sem dúvida, uma grande satisfação em fazer parte do corpo docente dessa universidade, que foi a universidade que me permitiu ter uma formação de ensino superior. Depois da minha formação em História na Unicentro, eu fui fazer o curso de mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, também na área de História. E como uma aluna de escola, de formação pública, tanto de escola quanto de universidade, fico muito feliz em perceber o quanto a educação à distância contribui para o processo de democratização do ensino superior no Brasil. Isso é de extrema relevância e importância para todos nós, para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento local, das regiões onde vocês moram, para o desenvolvimento estadual e para o desenvolvimento da nação. Esse curso em específico, por tratar de administração pública, é um curso que tem extrema relevância, não só de formação, como também de atuação, nas áreas onde vocês residem, nos lugares onde vocês trabalham. E eu fico muito feliz por fazer parte da formação de vocês. Eu gostaria apenas de deixar alguns objetivos para que a gente possa dar andamento à nossa disciplina de forma satisfatória. É importante que em cada unidade de estudos, ao vocês procederem ao estudo, fazerem a leitura do material que eu deixei disponível, a leitura e estudo do e-book e da videoaula que eu gravei, que vocês tenham seus blocos de anotações e façam, procedam às anotações daquilo que vocês julgam pertinente, importante ou das dúvidas que vocês têm. Porque será possível, nas lives em que iremos fazer na disciplina, que vocês possam tirar as suas dúvidas. É claro que eu sei que vocês contam com o apoio extremamente eficiente e de excelência dos tutores e tutoras. Eles podem contribuir com vocês, assim como eu. Gosto muito da definição do Mohan quando ele diz que a educação à distância é o processo de ensino-aprendizagem que utiliza tecnologias em que os professores, tutores e alunos estão geograficamente distantes, mas conectados numa mesma rede, com o mesmo alinhamento de objetivos e com o mesmo material que possibilite a formação integral das pessoas. E é isso que eu desejo para vocês nesse nosso curso. Estou à disposição para maiores informações ou para tirar dúvidas. Contem comigo, um bom curso para todos nós! Tchau! 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 Tchau!